Fala aí galera, beleza? Fala com a garota e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de Pixelmon aí em casa, tô aqui com o Blake Fala, espartanos aí, beleza? Aí, frangada também Frangada também E galera, no último episódio a gente conseguiu a ensina do Vulcano, né? E a da Soul, o negócio que é do coração aqui Yes Então, agora vamos ter que voltar lá pro comecinho lá, né? Pra gente conseguir a última ginásia Última ginásia Último avatar de ginásio Vai, vamos fazer assim, Kakaroto Ok Eu sou o Ash, você é o Brock e o Gohan é a Misty Não, no meu vídeo eu sou o Ash Não, porque tipo, você não parece o Ash, você parece mais com o Brock Não Ai cara, o Gohan é a Misty Não, é o Gohan É pra que eu achei aqui Uma pena que você não vai dar pra cima Entrar aí Ah é, ali é Deixa eu fazer o bug É o primeiro? Não, é um só Ele... Pelo que o Gohan me falou é tipo... Tipo o Nidoqueen e do... E o Gengar que ele me falou Tá, é tipo solo E lutador Tá, então agora eu vou terminar... Vou ver, eu vou esperar esse cara terminar de lutar aqui Quando ele lutar eu volto Minha casinha? Só sei que ele tem um Rairoar aqui Aí eu voltei e tô aqui em luta Eu já comecei lutando aqui que tem três cara que não lutar Então... Tive que ser ligeiro aqui Precisa o Waterpool Nossa, o Rairoar do cara eleva 79 Ferro Onde eu consigo uma Master Ball? Nossa, tô matando com o Vapor eleva 31 Ah, morreu Onde eu consigo mais que é bom nessa ponta? Tá, contra o Rairoar de qual que eu uso? O Gengar, o Nidoqueen, o Viki... Enquanto o Rairoar, você precisava de um Pokémon de água, né? De grama é bom, né? Você não tem nenhum de água, não? Pera aí, o Gengar de grama não é bom Tenta de grama Se não der, tenta de fogo, entendeu? Deixa o Nidoqueen e o Nidoqueen Você não tem Pokémon de água, não, Kakaroto? Só tem um que já morreu, já Eita Ih, morreu o outro Eu coloquei o... O Gengar no Charizard É feliz que é bom, capturar o Magikarp Magikarp é feliz, não vou capturar Magikarp é feliz, pô, ele tá bugando, velho Tá morrendo meus Pokémon com um ataque, só o Rairoar de Olha isso, velho Tá, não, ele matou Agora eu dei o Trio, os Nidoqueen Alô Alô Matou Vai ser hard Vai ser hard aqui É o que? Ele vai pegar suco Ah, vai pegar suco Eu cheguei e ele falou que vai pegar Pikachu Vai pegar Pikachu Elite de 4 Se o Kakaroto não tá nem conseguindo passar esse card, Giovanni Ah, Elite de 4 não tem como, não tem como ganhar, ninguém vai ganhar O Gohan ganhou Porque ele presteu meu Chokemon pra ele, né? Ele não precisa disso É quase impossível, cara Elite de 4 Não, vem trava agora não Bem galera, voltei aqui, infelizmente a porra no vídeo bugou E não mostrou pegando a última insignia aqui, né? Mas eu vou resumir aqui pra vocês Depois daquela crachada lá, eu voltei e comecei com o Flareon Depois eu me dei pro Vaporeon Aí depois eu fui pra Vick, Trill, Biel, sei lá E depois o Nidoqueen Aí por último foi o Gengar que matou todos os Pokémon do Kai Só usando o Energy Ball E assim eu consegui Então se vocês querem usar Se querem ganhar Aí todos os negócios aí Os ginásios você tem que usar o Game Porque é o melhor Pokémon aqui do jogo Mentira E do anime também Ele é o melhor Mentira Então o próximo vídeo talvez seja o especial de uma hora Só que não Talvez o próximo vídeo será o especial de uma hora Mas ele vai ser, né? Porque já é o Elite dos Quatro E porque Eu vou fazer o especial de uma hora Porque é impossível ganhar da Elite dos Quatro Vai demorar muito E que achou? Não, não, cara Não é não É isso Falou Valeu Tchau E aí galera E passe de mal do Gohan E fui